Edinho Juninho Quando o menor manda 10 que 10 Quando eu mandar você que cá vem Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vem periquita Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebonado na pizza Vem periquita Vem periquita Minha rola vai em você Minha rola vai em você Vai em você Vai em você E quando eu colocar Desse geme baixinho Pra ninguém perceber Quando o menor manda 10 que 10 Quando eu mandar você que cá vem Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vem periquita Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebonado na pizza Vem periquita Vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pista Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você E quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pista Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Edsoninho 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Lago E aí Tchau, tchau.